E aí galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas aí dos inscritos Graças a Deus tem muita pergunta aí, infelizmente eu não vou conseguir responder todas mais aí Vocês que trabalham na roça, vocês sabem que é corrido, tem muito serviço e acaba que toma muito tempo Muita pergunta repetida, então aqui talvez, respondendo uma pergunta aqui, eu vou estar tirando a dúvida de muita gente, entendeu? Então, já deixa nos comentários aí alguma pergunta aí que vocês querem que eu esteja trazendo o vídeo aqui Eu vou estar tentando trazer esse tipo de vídeo aqui pelo menos uma vez ao mês e aí a gente vai respondendo Estou aqui, as nossas vacas estão bem comendo aqui de boa, aí eu vou responder algumas perguntas aqui Ah, e você que não é inscrito aí, já se inscreve no canal, deixa aquele like aí já no vídeo E não esquece de ativar o sininho aí de notificações, aí toda vez que eu estar postando um vídeo É, o YouTube te recomenda ali, beleza? Ah, galera, novidade aqui pro canal, aí depois no final do vídeo, opa, no final do vídeo eu vou estar mostrando pra vocês Comprei uma GoPro, era o 8 aí, vou estar abrindo ela aqui e mostrando pra vocês Vai ter muito vídeo aí no canal agora É, pare uma vá aqui e dá pra mim fazer o vídeo sozinho E vai ter um monte de, vai ter novidade no canal, beleza? Então vamos lá pras perguntas agora É... Alielson Carvalho perguntou aqui, ó Quando vocês vão começar a vender a genética? Então, é, a gente tá, hoje a gente tá trabalhando aqui pra selecionar o nosso gado É, alguma vaca mais fraca de leite, alguma coisinha, a gente vai descartando e tal E inseminando, fazendo acasalamento, depois vou estar falando sobre também É, pra gente chegar num gado mais padronizado É, e assim que a gente conseguir um gado aí, uma genética melhor E conseguir fazer mais gado, mais padronizado mesmo Aí a gente já começa a vender, então vai, vai demorar algum tempo ainda Mas as nuvilhas já estão, já estão bem selecionadas É, só as vacas mesmo, que tem algumas que, que ainda são mais, mais vortadas Alguma coisa assim Mas a gente tá trabalhando pra isso sim É, nosso plano aqui é de tá, tá vendendo genética Aí então demora, a gente tá disponibilizando aí genética aqui da Fazenda Esperança É, agora vamos responder a pergunta aqui do Leomar Almeida Pablo, as vacas da Fazenda de vocês, aí são descartadas após quantas crias Então, a gente aqui não, a gente espera na verdade que as nossas vacas cheguem aí Um máximo mesmo de crias É, quanto mais melhor, a gente começou, não tem tanto tempo assim E como eu disse, tá descartando algumas vacas aí, mais fracas Mas algumas já estão com seis, sete crias E a gente espera que elas, que venham a dar mais crias aí Aqui a gente descarta, se por um acaso der algum problema de machite, não melhora mesmo É, uma vaca, tipo, esses dias eu vendi uma novelha minha Que eu comprei ela bezerra, entendeu? Aí ela foi, pariu, não chegou aquilo que a gente queria pro nosso gado aqui Então a gente já achou melhor descartar Então eu vendi ela aí na primeira cria pra um vizinho aqui Mas a gente não tem assim uma quantidade de crias, não A gente trabalha aqui pra que nossas vacas Tenham a longevidade aí boa Que ela dure mais tempo aí no nosso curral Aí assim a gente tá conseguindo vender genética, né Porque se não, se as nossas vacas não durar Aí acaba que a reposição, as bezerras, não tem como vender, né Então vamos aqui agora, Alex Bruno Boa tarde, quantos hectares vocês têm aí na fazenda? Quantos hectares que é a fazenda? Então aqui são 19,5 hectares do meu pai Pra quem não sabe, eu trabalho com meus pais E são 19,5 hectares Aí que a gente planta aqui são 5 hectares Aí o resto é pastagem E a gente tem aqui onde a gente tem as estruturas aqui, né A ordem, o barracão, o composto aqui E aí vocês vão perguntar Mas como que vocês fazem pra tratar desse tanto de gasto? A gente aluga aí mais em torno de 25 hectares Pra gente tá plantando Aí a gente planta o milho safra E depois o safrinho Mas é isso aí Aí a gente tem outro pedaço de terra lá também São 6 hectares Mas lá também tá as novilhas solteiras A gente até comprou umas bezerras nelora aí agora, nelorada Mestiça, pra gente tá soltando lá, aproveitando o pasto Então, respondendo mais uma pergunta aqui Agora dessa vez do Matheus Pereira Ele perguntou Pablo, como você escolhe os bois para inseminar as vacas? Então Matheus, aqui a gente faz o seguinte A gente trabalha com a Cemex Aí o Luiz Fernando vem cá Pariu uma novilha Essa aqui é novilha Essa aqui também é novilha Então ela pariu, ele vem cá e dá uma olhada E vê o que ficou faltando nela aí Mais ubre, mais perna Mais abertura de costela E assim ele faz o acasalamento Já nas novilhas A gente se insemina Ele joga lá no programa Não sei bem como que é lá Mas aí ele manda o nome do pai dela O touro, que é a inseminação aqui Aí ele joga lá e sai o acasalamento aí Mas aqui a gente, como eu disse A gente olha sempre a longevidade do touro Que vai estar passando para as filhas E em geral, tem que ter ubre Tem que ter perna Então não adianta você colocar só leite no seu gado Aqui para a gente a gente pensa desse jeito Tem que ser um conjunto E também agora A fazenda aqui A gente está comprando só touro a dois a dois Até teve uma reportagem no Globo Rural Falando sobre esse leite aí A gente fez o exame aqui em todo o nosso gado Para a gente saber qual a porcentagem Do nosso rebanho que tem esse leite Que é progênese de leite a dois a dois E deu só 20% por enquanto Mas a gente está disseminando aí só touro Que tem esse gênese aí Eu acho que é isso mesmo Gênese De touro Do leite a dois a dois E saúde galera A gente olha muito saúde Então é isso aí Respondi as perguntas aqui Agora eu vou estar virando a câmera aqui Para me mostrar A câmera do celular Para me estar mostrando a GoPro Vou estar abrindo ela aqui agora Beleza? Acompanha aí Aí galera Então está aqui a câmera Que eu comprei Para a gente estar fazendo mais vídeo no canal GoPro Aero 8 Black 2.0 Vamos estar abrindo ela aqui agora Deixa eu ver se a gente abre aqui Para a gente estar mostrando aí para vocês Estou bem satisfeito Estou feliz que na verdade Está comprando essa câmera Tem muito tempo que eu esperava Por isso A gente chegou a 10 mil inscritos Aliás Agradecer a vocês aí Pelo carinho aí de vocês Pelos 10 mil inscritos Espero que a gente chegue aí A 20 e assim por diante Se Deus quiser Está aí a câmera Eu abri ela aqui agora Ela é bem pequena Se Deus quiser Vai ter muito conteúdo com ela aí Novidade Nasceu uma bezerrinha Eu posso estar fazendo a cor do embico Fazendo a Ivermectina Mais o Zuprevo lá E está mostrando para vocês direitinho Vamos abrir aqui Eu comprei ela E é para ter vindo um suporte Suporte Para arrumar na cabeça Para a gente estar fazendo os vídeos Aí Está aqui Esse aqui O cartão de memória 32 GB Esse aqui Não sei o que é esse aqui Mas é o cartão de memória Esse micro SD aqui Vamos ver o que é isso depois Já está aqui Carregador Já está aqui o suporte A gente está colocando na cabeça Tem que trazer muito conteúdo aqui agora Com essa câmera não é possível Aí Tripé GoPro Chique Aqui as baterias Então é isso aí galera Uma conquista aqui da gente GoPro Era o 8 Aí Depois a gente vai estar trazendo o vídeo Quero fazer um vídeo de ordem Com ela Que acho que vai Vai facilitar bastante Ó Caiu aqui Prontinho galera Está aí a câmera Depois a gente traz Depois a gente traz vídeos com ela aí Beleza Então galera Esse foi o vídeo de hoje Finalizando aqui com a Estelinha Com a vaca do meu irmão O Lucas É galera Quem quiser me seguir no Instagram Vou estar deixando aqui Arroba Pablo Augusto Under903 Quiser bater um papo lá Vou estar postando as fotos lá também sempre E esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Espero ter tirado dúvidas De alguns de vocês aí E deixa bastante like Pra mim está trazendo mais vídeos Desse jeito aí Beleza Então é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau